O que é a juíza Akenarik? Chegou para a juíza Akenarik julgar algumas apelações e ela constatou nessas apelações que aqueles réus que haviam recorrido para o tribunal já estavam presos há mais tempo do que havia sido determinado na sentença. Portanto, soltar as pessoas, neste caso especificamente, não é um caso de interpretação legal, é um caso de obrigação legal. A Constituição determina que a pessoa seja solta sob pena do Estado ser responsabilizado civilmente. O que acontece se o réu fica um tempo a mais? Primeiro, é um inferno para ele. Você fica preso mais tempo do que a sua pena que você tende a receber. A maior parte dos casos lá em questão era um recurso da defesa. Recurso da defesa não pode piorar, então ele não podia sair de lá. E segundo, a Constituição é expressa. Quem quer que tenha ficado acima da presa, acima da sentença, tem direito à indenização. Se uma pessoa está presa já há mais tempo do que a sentença determinou, essa prisão cautelar tem fundamento para se manter ou não tem fundamento para continuar a existir? Ela decidiu que não. É uma decisão correta, mas nós temos, infelizmente, na nossa sociedade hoje, a gente acha que a única maneira de resolver problemas ou a única maneira concreta de um controle social é aprender. O juiz, sem liberdade de pensar, sem liberdade para fazer escolhas, ele não é um juiz, ele é uma máquina. Ele simplesmente reproduz aquilo que pessoas querem que ele fale. A partir do momento que os juízes percam a independência para decidir, seja a independência dos outros poderes, seja a independência perante o seu próprio poder, a razão de ser do processo da justiça desaparece. O mero fato de dizer que um juiz não pode decidir é de fazer uma faixa de justiça neste estado. Porque a juíza não tem independência de dizer para uma pessoa que está presa mais tempo que deve ser presa, vai soltar. O maior problema que nós vivemos hoje é o excesso de prisão cautelar. Nós temos quase 40%, entre cada 10 pessoas presas, 4 ainda podem ser absolvidas. Parte da prisão, da superdotação carcerária, são de pessoas que ainda não foram presas. A gente tem que usar a prisão como exceção, não como regra. Foi isso que ela fez. Ela falou, solta o cara. O cara já está preso há mais tempo que o juiz condenou na sentença. Solta eles. Até porque a lei diz, eu não posso reformar no recurso dele para pior. A situação dele, eu fico igual ou melhora. Eu acho que nenhum destes desembargadores achavam que isso saiu para o mundo. E o fato que saiu para o mundo tem sido um momento importante, não somente para o judiciário, mas para a sociedade civil saber o que acontece. É melhor um juiz vaiado, seguindo a lei e a Constituição, que um juiz aplaudido que não segue a Constituição. Então, é muito importante ter essa noção. Democracia não é apenas a vontade da maioria, é a vontade da maioria com a preservação dos direitos da minoria. Independente do que aconteça, Kenariki vai ser a mesma mulher com os mesmos princípios. Porque ela é maior do que este, e o que ela acredita é maior deste processo. E o que ela acredita é maior do que este, e o que ela acredita é maior do que este.